Três amigos estão perdidos num deserto, o que eles acham? Uma lâmpada mágica. Exatamente. Bah, que demais, cara. E aí esfregaram e surgiu um gênio que disse o seguinte assim, ó. Eu vou realizar um desejo pra cada um de vocês. Mas para ter o desejo realizado, vocês vão ter que pular por cima desse muro e gritar o seu desejo. Cairão em uma piscina cheia do que quiserem. Os caras se olharam, bah, beleza, fechou? Coisa linda. Fechou, né? Quem mandou foi o Erick Johnson, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ah, eu achei que era o carioca. O parceiro do Edmundo. Foi lá. O Gênio fez assim, ó. Estarou os dedos e um muro surgiu do nada, no deserto. Muito alto o muro? Não, um muro que dá pra pular. Um muro pulável. Tá. E aí o primeiro veio correndo, pulou o muro. Não, ele tá pulando. Presta atenção. Não, eu tô pulando o muro e ele gritou. Dinheiro! Pá! Uma piscina cheia de dinheiro. Uma piscina de dinheiro. Que baita piscina. Não, ele já meteu o euro lá já, pra não dar problema. Franco-Suíço. Né? Tá cheidinha. Corou os noruegueses. Segundo, mas nojento. Veio correndo, pulou o muro. Não, que tá lá em cima que eu tô. Mulher! E aí caiu numa piscina cheia de mulher maravilhosa. Que problemão, ele arrumou, cara. Espero que elas fossem macias, né? E aí sobrou apenas o último, cara. E aí tá, agora é a minha vez, né? Se emocionou, né? Viu o que tava acontecendo com os outros do outro lado lá. Foi correndo em toda velocidade, mas na hora que ele foi por lá, ele bateu o dedinho na quino do muro e gritou. Merda! Bom, então é aquela, né? Com os caras, tu ia ficar numa sala trancada com tudo que tu pedisse. Daí o americano pediu, piada sexista, maravilha. 500 mulheres maravilhosas, todas apaixonadas por ele. Depois um italiano pediu uma tonelada enorme de massa com vongoli espetacular. E um português pediu muito cigarro, que ele fumava muito. Aí se passaram quatro anos, abriram a porta, tava o americano esvaído, magro, barará, mas satisfeito. Abriram a porta, tava o italiano gigante, gordo, barará. Abriu a porta o português, o português, tem um fósforo! E aí tinha dois caras jogando golfe. Eu tenho um compromisso com o Túlio, que sempre que o Túlio vem aqui eu vou fazer uma piada sobre golfe. E aí tinha dois caras jogando golfe, eles já estavam no 16º buraco, uma partida longa pra caramba. Os dois eram péssimos golfistas. Tipo o Túlio, assim. Tipo o Túlio, exatamente. E eles estavam lá parados pra jogar o golfe, daqui a pouco passa um cortejo fúnebre no Country Club. No meio do Country Club. Nosso aqui? Um barrabecão levando e umas pessoas atrás caminhando e muito silêncio. E aí um dos golfistas tirou o chapéu, botou no peito e baixou a cabeça. Em respeito ao cortejo fúnebre. E aí o outro olhou pra ele e falou assim, cara, meus parabéns. É muito bom ver que ainda existe respeito nesse mundo. E aí o que tirou o chapéu e falou assim, cara, é o mínimo que eu podia fazer. Eu tava há 35 anos casado com ela. Que horror.